Quero, quero, quero ver tu segurar, Demacol, Abinho, André e o Pará Salve, salve Santistas Depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo Vamos para mais um vídeo de A Voz Santista, aquele modelo que a gente vem fazendo Onde a gente pergunta para o pessoal, para os torcedores, a opinião deles acerca de alguns assuntos Que a gente vai pensando na hora, né? Nesse vídeo a gente perguntou um pouco sobre Pará e Geomota, a expectativa dos torcedores Sobre a escalação deles, né? Sobre eles estarem na escalação As primeiras reações foram muito negativas, mas depois confiram aí também O que eles falaram pós-jogo, que a maioria falou depois do jogo, depois da atuação do Pará A gente perguntou também mais sobre o jogo em si, quem se destacou para eles Então confiram aí mais um vídeo de A Voz Santista Pará titular Pará titular Não, calma, calma, Geomota também Nossa Olha meu coração aqui chegou Meu coração agora, nossa senhora Está dando uma falência Parázinho o titular Parázinho, vai para cima, melhor do que o Victor Ferraz Muito melhor do que o Victor Ferraz Vai fazer um gol hoje, vai ver só ainda Vamos aí, vamos aí Mas é, o Geomota é titular também Ele está tristeza, né? Parázinho e Geomota, vamos sofrer pra caralho Ele acerta no Pará, que ele marcando é muito melhor que o Ferraz Mas aí caga no Geomota, pô, da parte dele Geomota, se o Geomota é jogador, eu sou o Bruno Esse é o Pará que você conhece ou você sempre botou fé nele mesmo, achou muito melhor que o Ferraz? Eu não acreditei no Pará, que ela botou ali atrás do Carlos Eduardo, meu Deus Saiu o Geomota ainda Você está desconfiado ainda, eu sei Cara, nunca critiquei É, não grito Conta o outro Parázinho, se inspirou no Marcelo, no Botafogo, né? Se Marcelo, no Botafogo, vai para a seleção, por que o Pará não vai, caralho? O Pará já está lá, filhão, direto É essa, caralho Contra o Palmeiras, ele já desistiu, aí Adora jogar contra eles, é isso mesmo O Pará do que o Ferraz O Ferraz entrega muito, não dá Vamos que vamos parar, hein? Vamos ganhar em 3x0 hoje, pode marcar que hoje é 3x0 E Geomota, Geomota? Geomota não dá Chega de Geomota, já deu o que tinha que dar, São Paulo Não dá mais do Geomota, né? Chega Pará, graças a Deus, está marcando coisa que o Victor Ferraz não fez Está apoiando, que eu tinha medo dele não estar fazendo Está jogando bem, graças a Deus me surpreendeu Por que Pará e Geomota na escalação matou o Rudolf Redor do coração Admite, no começo nós tínhamos Lógico, quem não morreu do coração? Você está maluco O Santos, domingo eu vou pra Vila O Santos não é time, é preta seleção Melhor contra o Robinho Jornal e Fulano E o jogo é um risco E o Pará E o Pará E o Emoção Depois de hoje, pra você, o Pará Merece no mínimo mais chance ou já ser titular direto no lugar do Ferraz? O titular é o seguinte, o senhor Ferraz Sabe por que Deus diz que o Santos conhece? Oi, do Curo, que é você? Eu não estou brincando O que é esse Pará de hoje? É, ué, é diferente, né? Irreconhecível, irreconhecível Pará, meu ídolo Monstro, monstro Já estamos iludidos de novo Rumo ao título Não, aí não Eu não estou não Eu estou, eu estou Pará é craque, Pará é mito Na comparação Pará e Dani Alves do Globo Esporte Ganhou o errado Pará é melhor que Dani Alves E aí, ó, você depois de hoje Você manteria mesmo No mínimo daria, você daria mais chance pro Pará Ou já atacaria ele titular mesmo no lugar do Ferraz? Deixa o Pará, o Pará tem espírito de vencedor Manteria o Pará titular Ou você deixaria o Ferraz mesmo? O Ferraz Ferraz ainda? Eu não entendi a situação do Pará até agora E o Geomota? Ele gosta do Geomota Eu prefiro o Pará, o Ferraz 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 ainda? Ferraz Legal Casal Ferraz Você já jogaria com o Twitter o Pará? Meu, o Pará é raçudo pra caralho, não tem como O Pará é o rei dos desarmes Hoje tem um monte de raça Esse honra o manto, mano Mano, acho que eu daria uma chance pro Pará Mano, agora eu daria uma chance pro Pará Mano, porque eu prefiro ter um cara ruim Que dá raça, mano Do que um cara razoável como o Ferraz Se arrastando em campo, tá ligado? O Pará tem que ter uma chance Sem começar a vacilar Não, volta o Ferraz, mano Mas o Pará vindo sim O Ferraz tava se arrastando em campo contra o Vasco Cara, eu gostei do Pará Não comprometeu, foi bem Quando foi acionado Foi... Resolveu, né As dificuldades que a gente tem ali E é isso, velho Eu acho que tem que dar continuidade pra ele Porque o Ferraz já foi testado muitas vezes Tá claro que ele já perdeu a vaga E vamos continuar com o Pará E quem sabe No jogo grande como esse Ele deu resultado Vamos renovar, caralho É que cada jogo, como o São Paulo lhe fala É uma estratégia nova É tudo diferente Mas com o que ele jogou Ele tem que dar a chance também Ele jogou bem pra caramba Ganhou todas os caras O único defeito dele é que ele não vai muito pro ataque Mas atrás ele ganhou todas Hoje deu a ponta do recado Pra manter o Pará Jogaria mais um jogo titular aí Pra ver o desenvolvimento dele aí Pra ver como é que... Como é que ele sai na partida Depois da partida do Pará de hoje Que é de se ressaltar, assim O cara jogou muita bola Fiz uma marcação perfeita, né Você, assim Você já testaria ele de titular Daria mais chances Ou você acha que, como o São Paulo lhe diz Cada jogo tem que ser estrategicamente Colocar alguém Talvez hoje fosse um jogo melhor pro Pará Talvez o próximo jogo seria melhor pro Ferraz Um jogo fora contra o Inter Mas, assim Você daria uma sequência de titular pro Pará a princípio Ou você manteria o Ferraz ainda? Então Pela partida que o Pará fez hoje Ele merece Pela partida que ele fez hoje Agora o São Paulo Cada partida é um time diferente, né O que ele não podia Jogar com três zagueiros hoje na Vila, né E eu acho que ele acertou na escalação hoje O Jean Mota foi um pouco meio morto Mas, de resto, o time todo foi bem O Pará apoia bem na marcação, né Só não sabe apoiar no ataque Mesmo depois da partida do Pará de hoje Você ainda manteria a princípio O Ferraz de titular do time do Santos Cara, é complicado Porque o Ferraz, querendo ou não É um homem forte do São Paulo E, querendo ou não O jogo contra o Vasco, ele jogou muito bem Mas esse jogo do Pará O Ferraz já tem que começar a olhar diferente Porque ele vai ver que pela primeira vez Depois de cinco anos de Santos Ele tem um cara na reserva Passou quantos caras na reserva do Ferraz E o Ferraz ficou incomodado É o primeiro cara que chega e fala assim Eu vou jogar no Santos E ele já jogou aqui E tá mostrando o que que veio Vamos falar de nível técnico? Vamos falar de nível técnico? Vamos falar de nível técnico Parar! Não tem que tu parar Só tapa de qualidade Botou o Marcelo no bolso no jogo dele E você manteria o Taylson ainda titular nesse time? Tipo, você daria já uma sequência? Você acha que ainda é muito cedo? Foram dois jogos que ele foi bem Mas você ainda acha que a titularidade são de outros? Ah, tipo, ele entrou bem Não sentiu muito a camisa Não sentiu muito o peso do jogo Principalmente do Vasco hoje Principalmente todas as que ele foi pra cima Ele ganhou dos moleques Então tem que dar confiança pro moleque da base Que é nosso maior tesouro É a base do Santos Tem que aproveitar os moleques Mano, tem que dar sequência pro moleque, né? Pra que ele possa... Pra que ele possa aprimorar, tá ligado? Ele tá um pouco fraquinho, mano Você diz de massa muscular? Isso, os caras trombaneiros É, menino da vila Todo menino da vila é mirradinho Lembra um pouco o Neymar, né, mano? Vamos exagerar, não Mas lembra um pouco o Neymar Quando dava aquele chute fraco lá Mas é isso E quem você destacaria aí? Um jogador hoje? O principal que mais te agradou no Santos hoje? O que mais te surpreendeu? Acho que o Sanches, mano Sanches Sanches jogou bem ali, mano Eu gostei do jeito que ele jogou, tá ligado? É isso aí, mano Essa pegada aí É a pegada do Santos A pegada do porrão É o Santos, mano É a jovem Por incrível que pareça Foi mais de um, mano Eu gostei muito do Pituca e do Sanches, cara A molecada hoje no meio de campo Sem mentira Arrebentou com o jogo, hein? Sai muito feliz aqui da vila Sai iludido de novo Que vem sendo em título O que você achou aí? Achei legal hoje Jogamos muito, né, pô? Jogamos demais aí Mais um menino da vila Saindo aí, quem sabe, né? O Thaylson Tem que aprender a finalizar, né? É, ele ainda Ele ainda tá meio mirradinho, né, pô? Frente pro gol Não finaliza Ele ainda precisa ganhar mais força física também É Tive a chance de puxar uns 2, 3 contra-ataque Mas tá bom E foi bom ver o Felipe Melo nervosinho Bom, esse foi a voz santista de Santos 2 Palmeiras 0 Do clássico Deixa aí nos comentários Que outras perguntas vocês fariam Que outras ideias de assuntos, temas Vocês gostariam que a gente abordasse nos vídeos E tamo junto Até a próxima Tudo pelo Santos E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí